Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal Universitário e com o canal Saúde. Temos agora também o canal Saúde e TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma análise que foi feita e divulgada há uma semana atrás. O tema é a democracia inacabada, um retrato das desigualdades brasileiras. É uma pesquisa da Oxfam, uma importante ONG, que tem feito uma análise seguida do tema da desigualdade e do racismo. E nós trouxemos duas pessoas para falar conosco desse relatório, comentá-lo, analisá-lo. Eu quero apresentar para vocês, em primeiro lugar, a Sheila de Carvalho. A Sheila é advogada, é militante, advogada de direitos humanos. É militante do movimento negro, é integrante da Coalizão Negra por Direitos, da Uniafro Brasil e do grupo Prerrogativas, um importante grupo de advogados que tem tomado iniciativas na defesa da democracia, que tem tido muito sucesso. Muito obrigado, Sheila, por estar aqui com a gente. Obrigada, Silvio. É um prazer estar com vocês hoje. Beleza. Quero apresentar para vocês também o Jeff Nascimento. O Jeff é advogado, é também advogado de direitos humanos, e ele tem uma característica singular nessa apresentação. Ele foi o relator do relatório Democracia Inacabada, um retrato das desigualdades brasileiras. Ele é coordenador da Justiça Social e Econômica na Oxfam Brasil. Obrigado, Jeff, por estar com a gente também. Olá, boa tarde, Silvio. Muito obrigado. Olá também, minha amiga, Sheila. Será um prazer conversar com vocês. Que bom. Então, vamos começar. O tema da pesquisa é Democracia Inacabada, um retrato das desigualdades brasileiras. Jeff, eu queria começar perguntando para você, o que tem a democracia que vê com a desigualdade? Bom, acho que tem tudo a ver. Eu acho que o que nós trazemos com esse relatório, e está um pouco na raiz um pouco também do nosso trabalho na Oxfam Brasil, é a percepção de que a democracia é o melhor regime para reduzir desigualdades, né? E falar sobre desigualdades no Brasil é mais ou menos como falar a respeito do dia a dia, né? Eu acho que as desigualdades, as múltiplas desigualdades, né? Econômica, social, racial, de gênero, política, né? Elas são conformadoras daquilo que a gente vivencia no nosso país, né? Então, falar a respeito, né? De mecanismos que possibilitem, né? Atenuar e superar esse contexto de desigualdades múltiplas é trivial, e a democracia é o melhor caminho para isso, né? Mas eu acho que, e acho que isso vai estar um pouco na nossa conversa, alguns problemas na democracia acabam fazendo com que, ao invés dela possibilitar essas condições de superação ou atenuação das desigualdades, ela passa a ser, de certa maneira, uma propulsora de novas igualdades, né? Ou uma mantenedora de uma situação de desigualdade. Então, é justamente esse, um pouco, o olhar que a gente colocou nesse relatório. Muito bom. Deixa eu continuar perguntando para a Sheila. Sheila, essa mesma pergunta, democracia e desigualdade, quando a gente fala de racismo, por exemplo, né? Dizer, nós estamos falando de falta de democracia, o que nós estamos falando? Estamos sim, né? E uma certa parte, né, Silvio? Tem até um manifesto que a Coalizão Negra por Direitos lançou ano passado, que tinha um mote muito claro, né? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Porque a democracia, por si só, ela necessita da participação de todas e todos para o seu exercício ser, de fato, efetivo, né? Ser, de fato, democrático. Então, quando a gente fala, não há... Enquanto houver racismo, não haverá democracia, é porque hoje a gente vive um cenário de privação do acesso da cidadania, né? Algo que a gente carrega desde o tempo do período de escravidão no Brasil, que ainda atrapalha, que ainda impede um pleno exercício democrático, né? Isso vai se colocando em várias frentes. Cidadania e democracia são conceitos extremamente interligados. Então, se a gente priva parte da nossa população de um exercício pleno, de ser cidadão, né? Para além da possibilidade de votar e ser votado, de participar do jogo político, mas de ser sujeito de direito, a gente está limitando, sim, o nosso potencial democrático, né? Então, há uma ligação histórica entre esses termos, né? Entre esses princípios, entre esses valores. E para a gente, de fato, ter uma democracia, a gente vai ter que superar esse processo de abolição inconclusa que a gente ainda vive, né? Quando a gente fala de abolição inconclusa, a gente está falando que a gente teve, sim, o fim do período de escravidão formal, né? Mas há 130 anos, a gente vive um processo de segregação, um processo de privação da cidadania da população negra, um processo de aparte, né? Das instâncias, dos processos de tomada de decisão, dos espaços democráticos dessa população, que hoje é a maior parte da população brasileira. Então, se a gente não conseguir erradicar o racismo, se a gente não conseguir superar o racismo, a gente nunca vai ter uma democracia plena. Muito bom. Jaf, o que vocês selecionaram como critérios para poder apresentar que a democracia está inacabada? Nós fizemos uma análise partindo de três eixos, né? O primeiro, trazendo um pouco esse debate, né? Que é um debate que acontece na academia, tentando verificar, né? Na história do Brasil, por exemplo, se períodos democráticos e não democráticos, como que esses períodos lidaram, né? Com as desigualdades no país, né? E nessa sessão, especificamente, a gente traz alguns dados, né? De pesquisadores que analisam a concentração de renda e verificando que você teve, ao longo aí das últimas quase nove décadas, né? Desde a década de 1920, na qual é possível ter alguns dados aí comparativos a respeito de concentração de renda, que você teve três períodos, né? De aumento da concentração de renda e, consequentemente, de aumento de desigualdades. E dois desses períodos foram durante ditaduras, né? A ditadura do Estado Novo, né? De 37 a 45. E a ditadura iniciada em 1964, né? Então, nesses dois períodos, a gente teve picos de aumento de concentração de renda, né? Isso, de certa maneira, também nos indica aí várias questões, por exemplo, o fechamento dos espaços democráticos, a perseguição, por exemplo, a movimentos reivindicatórios, né? E, de certa maneira, a própria captura do sistema político, né? Por atores da elite, fazendo com que esse cenário se verificasse. E aí as duas outras sessões, né? Desse relatório analisa. Primeiro, o debate a respeito de participação, né? Então, falar de democracia é falar também de participação. Então, o contexto, por exemplo, dos conselhos, os colegiados participativos, os colegiados de formulação de políticas públicas, né? E a gente sempre associa a questão da elaboração e da implementação de políticas públicas como sendo um instrumento do Estado, né? De redução de desigualdades, né? E esses conselhos participativos têm um papel fundamental aí, principalmente a partir da Constituição de 1988. Estão sob ataque, né? A partir de 2019, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre isso. E o debate a respeito sobre representação, né? Que esses pontos que a Sheila acabou de trazer também, de como a representação no Brasil ela é uma representação que não espelha a nossa sociedade, né? Então, a gente tem maiorias demográficas que são marginalizadas politicamente. Elas não estão nos espaços decisórios esses espaços de poder, né? E isso causa uma série de distorções na forma como a própria democracia funciona. Você tem alguns números para dizer dessa exclusão ou não? Tenho, sim. Para ter uma ideia, né? A gente faz uma divisão fazendo primeiro uma análise a respeito da subrepresentação de gênero, né? E aí a gente faz, por exemplo, um debate sobre as políticas, né? Para redução dessa subrepresentação de gênero, por exemplo, nos legislativos, né? Por meio da lei de cotas eleitorais, né? Estabelecidas aí no meio da década de 90 que teve um papel importante mas que foi, de certa maneira, também teve uma implementação muito acidentada, né? Ao longo desse tempo todo, né? E os partidos, de certa maneira, também atuando para atenuar os impactos, né? Então a gente chega, por exemplo, agora, né? Só para contextualizar, né? A lei de cotas eleitorais prevê que há 30% de candidaturas para mulheres, né? E a gente vê no noticiário, né? Como que essa previsão tem sido implementada, né? O escândalo a respeito dos laranjas, né? No PSL de Minas Gerais trazendo um pouco de que forma, né? Os próprios partidos políticos, de certa maneira, se instrumentalizam desse mecanismo, né? Mas para dar o número, né? Para focar um pouco diretamente na sua pergunta, nas eleições agora de 2018, né? Para a Câmara dos Deputados, a gente teve, por exemplo, a eleição de 77 mulheres, o que dá cerca de 15% da Câmara dos Deputados, né? Lembrando que as mulheres representam cerca de 51% da população do país, né? Então, você vê a extensão da subrepresentação. Pegando pessoas negras, que é o outro foco do relatório. A gente teve, na eleição de 2018, a eleição de 126 pessoas negras, aí é sempre bom destacar, né? Isso é uma autodeclaração que é feita no momento da candidatura, né? Inclusive, tem algumas reportagens recentes falando como alguns parlamentares mudaram a sua classificação, né? De raça, né? Posteriormente. Mas pegando os dados da eleição de 2018, 126 pessoas negras, o que representa um pouco menos de 25% da Câmara. Pensando que a gente tem a parcela da população negra representando cerca de 56% da população. Então, a gente tem aí menos da metade numericamente na Câmara dos Deputados. E aí, talvez, cruzando esses dois dados, que dá uma extensão ainda mais ampla, né? Fazendo esse debate interseccional. A gente teve, em 2018, a eleição de 13 mulheres negras, né? Isso dá 2,5% da Câmara dos Deputados. E as mulheres negras representam cerca de 27% da população do país. Então, a representação de mulheres negras, se você fizer a paridade demográfica, ela é 10 vezes menor, né? Isso tem vários reflexos, né? No tipo de política que é apresentada na Câmara dos Deputados, né? De que forma as demandas dessa importante parcela da população, ela encontra reflexo, né? Nesses espaços formais da política. Muito interessante. Sheila, me diga uma coisa. Quer dizer, você estava falando do passado, da história, do escravidão, da cultura autoritária, né? Mas, no entanto, o tema do racismo, o tema das discriminações com a mulher, né? Quer dizer, para ficar nesses dois, eles estão emergindo com força hoje em dia no debate da conjuntura política. Como é que é? Por que estão surgindo com força esses temas hoje em dia? Você está sem som. Desculpa. Acho que tem várias razões de por que isso acontece, né? E elementos que a gente pode destacar. Primeiramente, o movimento negro sempre existiu, né? Então, vozes negras ativas em processo de luta por direitos existem desde a época de escravidão. Então, o legado de Palmares é um legado que a gente carrega até hoje, um legado de resistência, né? Há muitos estudos que mostram o papel emblemático do movimento negro em momentos estratégicos, históricos da nossa sociedade, né? Seja no Estado Novo, seja na época da ditadura, seja no processo de Constituição da República e no processo de redemocratização de 88, né? O movimento negro sempre esteve presente. A gente sempre esteve trazendo aí atenção para essas nossas agendas. Agora, há de se reconhecer que sempre houve um silenciamento, né? Dessas vozes. O racismo, ele se opera sobre isso. Quando a gente fala que havia segregação, não era só a segregação de espaços, né? Não era só a segregação de acessos. Era a segregação da nossa própria voz em muitas circunstâncias, né? E como a gente passou por uma história no Brasil em que foi cunhado o mito da democracia racial, ou seja, que nós éramos um país miscigenado, que vivíamos em harmonia racial e que essas questões não eram um problema, que o debate do racismo, ele sempre foi colocado para debaixo do tapete, né? Houve políticas de Estado concreto, inclusive, de fazer com que o racismo ficasse debaixo do tapete. Com o avanço do processo de redemocratização, com o movimento negro cada vez mais consolidado, né? Com o surgimento de políticas de ações afirmativas, que foram determinantes, né? No começo dos anos 2000, no final da década de 90, começo dos anos 2000, começam a ser pensado políticas de ações afirmativas, ou seja, passou um século até a gente colocar isso enquanto uma agenda de Estado, né? A gente vê pessoas alcançando outros espaços, alcançando outros níveis de reconhecimento, alcançando aqueles títulos que a sociedade brasileira, né, é entrecicada num viés elitista, sempre valorizou. E aí, com isso, o debate, ele vai aflorando, ele vai se colocando e vai se posicionando em diversas esferas da sociedade. Então, foi muito importante a gente ter governos aliados a essa agenda, que criou secretarias especializadas, secretarias temáticas, criou políticas públicas, criou conselhos. Eu estou falando tudo isso porque não foi um movimento que surgiu da noite para o dia, né? Do dia para a noite. Não foi um movimento que surgiu a partir da morte de um homem negro nos Estados Unidos, do George Floyd, né? Que muitas pessoas vinculam a agenda de enfrentamento ao racismo à morte do George Floyd como se essa agenda tivesse dois anos de existência. A gente está falando de séculos e séculos de movimentos de ativistas, de educadores, especialistas, de pessoas que fazem políticas públicas que estão lutando para que o racismo estivesse na centralidade do debate de um país como o Brasil e que por muito tempo foram silenciados. Mas, sim, hoje a gente vive um momento diferente, né? E até como consequência dessas políticas de ações afirmativas que foram formuladas no início dos anos 2000, né? Das universidades assumindo isso, da gente conseguindo ter acesso educacional para a disputa de outros espaços, isso foi extremamente importante, tem um impacto até hoje. De hoje, a gente tem uma representatividade negra, ainda que insuficiente, né? Cumpre ressaltar, a gente tem uma representatividade muitas vezes de presença, não no nível proporcional ao que tem que ser a nossa sociedade brasileira, mas essa representatividade de presença muitas vezes já gera impacto por si só, né? Então, isso vira tema de novela, isso vira tema de agências de jornalismo, isso passa a estar dentro do imaginário popular, vira discussão em times de futebol, em torcidas organizadas, né? O racismo passa a ser considerado um elemento para análise de conjuntura, inclusive de setores que sempre negaram o racismo nas suas análises de conjuntura, né? E aí a gente também faz a nossa parcela crítica em relação à esquerda, que tem sempre trazido o racismo como se fosse um assunto de pauta identitária, né? A gente escuta isso muitas vezes, e negando a estruturalidade que o racismo tem dentro de uma sociedade brasileira que é em sua maioria negra, né? Então, quando a gente está falando de um racismo, a gente não está falando de uma pauta apenas de reconhecimento, a gente está falando de uma pauta de reconhecimento, de redistribuição, uma pauta que é fundamental e essencial para a gente superar o nível de desigualdade social histórica que o Brasil vive. Se a gente não debater o racismo, se a gente não colocar o racismo na centralidade do debate econômico, sanitário, jurídico, de segurança pública, a gente não vai conseguir construir uma sociedade que, de fato, consiga lidar com esses problemas e uma sociedade que, de fato, alcance a maior parte da nossa população. Muito bom, está excelente. Já estou curioso, por que a Oxfam fez esse estudo? Por que ela escolheu esses temas? Bom, esse relatório que a gente costuma publicar anualmente, um retrato das desigualdades brasileiras, visa justamente destacar um aspecto desse grande mosaico de desigualdades que constitui o nosso país. Então, nos pareceu trivial focar um pouco no debate a respeito de democracia, considerando, inclusive, o momento no qual o nosso país vive, um momento de crise política que se aprofunda a cada dia, mas também de pensar um pouco na possibilidade de criação de políticas de combate à desigualdade. Então, a gente pensar um pouco de que forma esse processo de construção de políticas ele está, de certa maneira, impossibilitado de exercer o seu pleno potencial é algo que quem trabalha, por exemplo, no terceiro setor, com pautas sociais, tem vivenciado diariamente. Quantas pautas de grande relevância para o combate das desigualdades, para a construção do projeto que a Constituição de 1988 traz, quantas dessas pautas elas não têm o seu devido encaminhamento, por exemplo, nos espaços do Congresso Nacional? Por que isso acontece? Talvez por conta dessa subrepresentação de grupos que poderiam trazer justamente esse olhar e essa prioridade que essas pautas têm. Então, falar um pouco desse contexto de desigualdade política, falar um pouco de como a democracia se vincula à desigualdade, é falar de como os instrumentos capazes de mudar esse cenário, eles estão também, de certa maneira, impactados pela própria desigualdade. Então, é meio como se fosse um beco sem saída. Se você não desamarrar esse nó, você não tem como, de certa maneira, prolongar as possibilidades de políticas nesse sentido. E tem vários temas. A gente está falando, por exemplo, uma das outras pautas que nós trabalhamos é a reforma tributária. A gente está, no momento, agora, discutindo a reforma do imposto de renda, no qual você... A impressão que dá é que todo o debate a respeito da reforma do imposto de renda impacta somente grandes empresas, porque somente os grandes empresários são ouvidos. Somente as demandas de um grupo econômico pautam o debate. Você não vê, por exemplo, impacto sobre as mulheres, do imposto de renda, não vê impacto sobre as pessoas negras a respeito do imposto de renda. Todas essas demandas, essas pautas, elas passam ao largo do debate político de um tema tão relevante. Então, esse é um de vários exemplos. A gente pode ficar falando aqui de outros exemplos nesse sentido. Tá bom, tá bom. Eu, olha, quero trazer um problema para entender o que é o racismo estrutural. Quer dizer, na verdade, não sei se a discussão é da supremacia branca ou dos direitos dos negros. Quer dizer, Sheila, como é que você se situa nessa discussão? Ajuda a gente a entender isso. Tentando fazer aqui a construção, né, Silvio? Primeiramente, eu acho que a gente tem que colocar, quando a gente fala que o racismo é estrutural, é porque ele afeta a sociedade como um todo. E o racismo, ele não pode ser uma agenda apenas da população negra, porque ele impacta o exercício de todas as relações sociais dentro dessa sociedade, né? Então, muitas vezes, sim, a gente fala, o racismo é uma agenda de responsabilidade de pessoas brancas, né? Pessoas brancas têm que se debruçar e têm que entender e estudar o racismo, né? E pensar o racismo assim como nós pensamos o racismo, né? Na mesma frequência com qual a gente é imposto a pensar o racismo, né? Tem alguns conceitos que sempre vão se... se conflitar, né? E muitas vezes, quando eu falo, né? Faço a provocação para os meus colegas, para os meus amigos que são brancos e que querem ser aliados, né? Muitas vezes, dentro da luta antirracista, eu falo, a gente, vocês precisam pensar a branquitude, né? Assim como eu sou obrigada a pensar a negritude todos os dias. Não pensar o racismo é um privilégio, porque a gente, enquanto negro, não tem opção de não pensar o racismo, porque ele vai acompanhar a gente do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. A gente acorda, vai trabalhar, você fica com medo de correr atrás do ônibus porque você não sabe como isso vai ser interpretado. Você entra numa loja, sempre vai ter um segurança de se seguindo. Você, às vezes, é impedido de acessar certos espaços de elite, sempre vão te pedir a identificação enquanto não pediriam isso para pessoas brancas. Você chega no trabalho e você é questionado muitas vezes se você é capaz de fazer aquilo mesmo, se você consegue entregar aquilo. Muitas vezes, as mães vivem com risco de que os seus filhos não voltem para casa, vivem com esse medo de receio todo dia. Muitas pessoas negras vivem o medo real de não voltar para casa também. Você tem sempre medo de como seus filhos vão viver, o que seus filhos vão comer. São todas as relações diárias, são vivências pequenas que são marcadas pela subjetividade do racismo. Ele está presente em tudo isso. E quando eu trago esses elementos para a reflexão das pessoas brancas, elas não, não pensam sobre isso. É claro, porque você não vivencia os impactos que o racismo gera. E para isso, a gente tem que pensar o lugar que a gente ocupa dentro dessa sociedade. Então, a gente reflete sobre a negritude que nos faz refletir sobre o racismo. quem nós somos e o lugar que ocupamos dentro dessa sociedade e como a gente pode construir uma sociedade diferente alinhados a uma prática antirracista. A gente pede, às vezes, o mesmo exercício por parte de pessoas brancas para refletir sobre a sua branquitude, para entender qual que é o lugar que ocupa dentro dessa sociedade, os privilégios que detêm em relação a essas relações trocadas com a mácula do racismo e como também podem contribuir, e como podem agir para superar isso. Como a gente pode agir em coletivo enquanto sociedade. Claro que o protagonismo da luta negra vão ser de pessoas da luta antirracista vão ser de pessoas negras. Vai ser, porque são as pessoas negras que estão morrendo por conta disso, são as pessoas negras que são privadas de acesso em relação a isso, são as pessoas brancas que ficam tomando decisão sobre a vida de pessoas negras diariamente, que é o que a gente vê nos parlamentos, nos executivos de todo o Brasil, que é formado por uma maioria branca, mas essa é uma luta coletiva, é uma resistência coletiva que a gente vai ter que fazer para superar certos entraves que são colocados e assumir que isso de fato é um problema, porque foi o que a gente já discutiu aqui cedo, muitas vezes as pessoas não reconheciam que o racismo era um problema, a gente tinha um problema de segurança pública, mas que nada tinha a ver com o racismo, mas isso é estranho, então fazer algumas perguntas, por que a gente tem a maior parte da população negra encarcerada, uma parte significante da população negra encarcerada, por que a população negra é a maior parte dos presídios, e por que a gente tem a maior parte dos parlamentos de pessoas brancas, por que pessoas negras são minorias dentro desses espaços, são reflexões e provocações que a gente vem colocando até para tentar fazer com que haja maior reflexão sobre isso dentro dos espaços da branquitude também, se uma coisa que deveria ser direito vira privilégio, isso não está certo, e é isso que a gente vai provocando também a discussão, o direito não é privilégio, direito é direito, e se só um grupo social tem acesso a esse direito, ele acaba se tornando um privilégio, e a luta de uma sociedade antirracista, ela reside em minar os privilégios e garantir direitos. Jeff, eu vou colocar um desafio para a gente pensar junto, uma sociedade como a nossa, que é autoritária, centralista, patriarcal, supremacista branca, eu não sei mais quais adjetivos colocar nisso, para que se resgate os direitos das minorias, dos indígenas, dos negros, das mulheres, que não são minoria nenhuma, que são maioria, é preciso enfrentar o capitalismo ou dentro do capitalismo dá para resolver isso? realmente é uma importante reflexão, eu ia primeiro fazer um comentário, mas você já fez o adendo da questão das minorias, eu acho que você muito bem colocou no final, eu acho que o cenário brasileiro, a gente gosta muito de comparar o Brasil com os Estados Unidos, falando, olha, a gente vive uma realidade muito próxima, a Sheila até mencionou o assassinato do George Floyd e alguns analistas que falam, olha só, os movimentos negros dos Estados Unidos, queria que os negros do Brasil também tivessem essa atuação como se os negros do Brasil não estivessem atuando há muito tempo, então, tem sempre essa comparação e um dado interessante é que o contexto dos Estados Unidos, quando a gente está falando desse debate, lá é um contexto realmente que os negros são minoria e tem um pouco esse debate de como os negros como minoria são tratados e como que a sociedade, o racismo estrutural na sua versão Estados Unidos, ela atua sobre as minorias e os negros estão dentro desse grupo e no caso do Brasil é totalmente diferente, aqui é um caso mais grave ainda porque os negros, nós somos a maioria da população, então, é um caso que a maioria da população ela está sendo de certa maneira pelas instituições, o racismo estrutural ele confronta a maioria da população, então, isso dá um grau diferente de escala do impacto dessa situação. Tentando fazer um gancho com o seu convite para falar um pouco a respeito do capitalismo, eu acho que é importante também falar, por exemplo, e trazendo o debate para a democracia, o quanto o próprio poder econômico ele tem um papel grande na forma como a nossa democracia é conformada e acho que é fundamental a gente falar, então, por exemplo, do próprio debate a respeito de financiamento de campanha. Um dos dados que a gente traz no relatório, por exemplo, desde a reforma, a mini-reforma que a gente teve em 2017, a gente não tem mais a questão, foi proibida a doação empresarial, então, você não pode ter doação de empresas, mas você continua tendo a possibilidade de doação individual e a legislação hoje, ela estabelece que você tem, você pode doar até 10% da sua renda, e isso, o que isso faz, qual é o significado disso? Se você é uma pessoa muito rica, você tem um peso desproporcional dentro do debate político, você tem um peso desproporcional na forma de apoio a candidaturas, né? A gente traz alguns números no relatório, por exemplo, pegando a eleição de 2018, né? E é muito curioso como, na verdade, não é tão curioso assim, né? É meio até um pouco intuitivo, né? De como parte desses grandes doadores das eleições de 2018, também aparece nas eleições agora de 2020, né? Então, a gente tem, sei lá, o Benzometo, Gurgel Rocha, né? Acho que esses quatro primeiros aqui, eles também continuam sendo grandes doadores nas eleições de 2020, e você vê aqui mais ou menos os setores econômicos que eles representam, né? E se você fizer um cruzamento mais ou menos com as candidaturas, você vê que, na verdade, tem, de certa maneira, enfim, um investimento, né? De pensar em apoiar candidaturas que vão ser benéficas, né? Para as suas pautas. Que isso, assim, não é totalmente, enfim, você vai apoiar aqueles candidatos que você acredita, isso é justo que aconteça. O fato é que esse atual sistema possibilita que essas pessoas, alguém seja capaz de doar sete milhões e meio de reais na eleição de 2018, né? para mais de 20 candidaturas, né? Vocês imaginam o peso, por exemplo, de um município pequeno, né? Você ter um investimento grande desse tipo de uma pessoa privada, né? Isso é uma coisa capaz de influenciar grandemente o debate no sentido de dar estrutura para essa candidatura que ela fica praticamente invencível, né? E esse cenário de falar de pequenos municípios parece que é uma coisa muito localizada, mas a gente tem alguns municípios que são pequenos, né? Em número de população, mas que tem uma grande importância por ser municípios, por exemplo, que tem a operação de extração de petróleo, que tem áreas protegidas, né? A gente viu esse debate acontecendo na eleição do ano passado, né? Alguns municípios que tinham áreas protegidas e que haviam grupos econômicos interessados em explorar essas áreas economicamente, tendo uma grande participação econômica no financiamento de algumas campanhas daquela região, né? Então, falar um pouco desse mecanismo de financiamento de campanha, ele é fundamental também para a gente falar sobre a democracia, de estabelecer alguns limites aí, limites de campanha, limites de doação individual, por exemplo, né? E de como esse próprio debate também é um debate que está na ordem do dia, né? Todo o debate a respeito do fundo eleitoral, né? Acho que ele também traz um pouco essa pauta e ele é essencial, né? A gente tem que também falar sobre isso e acho que... Não sei se consegui lidar um pouco com o seu desafio na questão do capitalismo, mas é a forma como a gente também tentou lidar um pouco com essa pauta no nosso relatório. É, nós não temos nada conclusivo a respeito. A gente tem que ir explorando e aprofundando as implicações, as possibilidades e tal, né? Sheila, você falou do George Floyd, né? E aí eu me pergunto, quer dizer, existe... No campo do capitalismo, hoje nós temos grandes corporações que atuam no mundo inteiro, né? E que estão aqui decidindo a nossa vida quanto ao futuro do país. A gente viu, inclusive, no golpe que derrubou a presidenta Dilma, um envolvimento direto dos Estados Unidos que hoje aparece com mais clareza, né? e o próprio encarceramento do presidente Lula, né? Então, eu fico pensando assim, no plano internacional, a gente sabe das relações que o capitalismo tem articulado. E no plano da luta social, nós temos também uma integração internacional ou a gente tem que se virar sozinho? Acho que dá para responder isso de duas formas, Silvio. Primeiro que é um risco a democracia, ao nosso ideal democrático, né? Porque também há muitas formas de entender a democracia, né? Mas há um risco para a nossa democracia ligada a um modelo mais social de ter essas empresas que servem esse modelo neoliberal muito próximo, né? Que impactam nos resultados eleitorais. essa sistematização que o relatório da Oxfam Brasil fez dos principais doadores, a gente consegue identificar quem são eles, identificar o dano real que eles têm causado pela democracia, para o nosso exercício democrático. Então, se você vai ligando os doadores, os maiores doadores individuais, né? Com as empresas que eles representam e com os momentos que a gente viveu, né? Recentemente, a gente vai vendo o impacto disso, né? E dessa presença e dessa participação dentro desse jogo democrático frágil que a gente está vivendo hoje, né? E o papel que muitas delas tiveram na destituição do golpe que é aquela quebra do pacto republicano que a gente fez em 88 e de um modelo possível que garantisse direitos para todas e todos, né? Enfim, o período de redemocratização foi muito importante, é isso que está em jogo hoje e muitas empresas estão sim liderando esse processo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma outra dinâmica, né? E aí, cabe também trazer que quando a gente está falando de movimentos negros, a gente está falando de vários movimentos negros, não existe um movimento negro homogêneo, né? Então, assim como pessoas brancas pensam de forma diferente, pessoas negras também vão pensar de formas diferentes, né? Há muitas vezes essa ideia de cobrar que a gente tenha uma hegemonia de identidade, de ideias e de propostas só porque a gente é negro, né? Uma homogênea e isso não é o que acontece, né? Nós somos diversos, né? Temos várias percepções diferentes em relação ao mundo e pode sim existir negros neoliberais, inclusive negros fascistas, que é o que a gente está vendo, por exemplo, no governo Bolsonaro, né? Há essa diversidade, mas uma pessoa não determina o que é a outra, né? E aí, quando a gente está falando de movimentos negros, vão surgindo várias possibilidades de ação e incidência e de pensar o exercício democrático, né? Aqui eu faço parte de um grupo que não se alinha muito, não se alinha a empresas, né? Então, a Coalizão Negra por Direitos não tem esse perfil de ser uma articulação de movimentos negros que se alinhem a empresas, que se alinhem a uma agenda neoliberal, que se alinhem a essa narrativa do empreendedorismo, como uma forma de nos vulnerabilizar ainda mais, né? Porque a gente sabe que muito do que está sendo colocado pelo neoliberalismo é de que o empreendedorismo nos liberta, né? Mas a gente não está falando de um empreendedorismo real, quando a gente está falando de comunidades negras, a gente está falando de mais formas de precarizar a nossa existência, mais formas de precarizar o trabalho, mais formas de nos privar de ter um mínimo de estrutura. Então, há percepções diferentes sobre a sociedade que a gente quer construir e a relação que a gente tem com o poder econômico, né? Então, há formas diferentes de abordar isso. Nos Estados Unidos, a gente tem uma lógica muito diferente de empresas que a gente tem em relação ao Brasil, quando a gente está falando da agenda de racismo. Após a morte do George Floyd, né? Antes, assim, a agenda empresarial e que é a agenda empresarial do Brasil era a política de diversidade de entrada, né? A empresa tem que ser diversa porque isso traz mais lucro. Inclusive, tem estudos da MEC-15, tem estudos de vários canais importantes que mostram que quando a empresa investe em diversidade étnico-cultural, ela fica mais rica, ela tem uma produtividade maior. Então, muitas empresas pegaram essa agenda por conta dessa linha. Nos Estados Unidos, hoje, há um movimento de posicionamento de empresas frente a barbáries decorrentes do racismo, que é a questão da violência policial. Então, aqui no Brasil, a gente não consegue ver empresas se posicionando sobre outros fatores sensíveis relacionados à prática do racismo na nossa sociedade. Violência policial é uma delas. O Jefferson já falou que quando a gente está falando de Estados Unidos e Brasil, a gente está falando de população negra distinta. No Brasil, nós somos maioria. nos Estados Unidos, a população negra beira os 13%. E mesmo sendo 13%, é uma população que a gente vê de uma certa forma mais representados em certos espaços, seja os espaços públicos, seja os espaços privados, dentro de empresas, inclusive. E a morte do George Floyd desencadeou um movimento de empresas que falam publicamente hoje sobre o Estado está matando pessoas negras. Aqui, a gente tem um silêncio absurdo do poder econômico em relação a essa agenda. E, em números, a polícia do Brasil mata quase seis vezes mais do que a polícia dos Estados Unidos em um ano, para uma população, em termos numéricos, que é muito menor. Então, há uma distinção muito grave ainda de como a gente faz certas abordagens e o papel que essas empresas, que essas corporações têm. Aqui, as empresas estão mais interessadas em dar o golpe e conseguem alucar a atividade da agenda da diversidade. Esse tem sido o direcionamento de empresas. Nos Estados Unidos, a gente vê surgindo outros grupos empresariais com uma finalidade diferente, de colocar o dedo em certas feridas sociais que ali carregam. Não estou glamourizando em nenhuma forma, até porque as empresas que fazem um trabalho mais social nos Estados Unidos são as mesmas que aqui no Brasil, muitas vezes, estão fazendo trabalho antidemocrático. Fazem parte do mesmo grupo econômico. O que a gente tem conseguido construir, se eu vi, de uma forma muito interessante e muito potente, são laços, relações e diálogos entre a resistência negra na diáspora. Diáspora, quando eu falo diáspora africana. Então, a coalizão negra por direitos hoje tem contatos em vários países, se articula com vários coletivos e, inclusive, com Black Lives Matter. Vou lhe contar uma história que também tem a ver em relação ao papel social. das empresas e vou aqui se me permitir citar nomes porque é um caso público. Mas, quando aconteceu a morte do Beto Farias no Carrefour, o que não foi uma novidade, o que não foi a primeira morte, o que não vai ser, infelizmente, a última morte, por um segurança ligado à empresa do Carrefour, o que fez a primeira reação do Carrefour ser gerada foi a partir de um contato da coalizão negra por direitos com Black Lives Matter nos Estados Unidos. essa articulação gerou um impacto direto nas ações da Bolsa do Carrefour na França, empresa onde fica a matriz do Carrefour. Foi só depois, porque passou três dias da morte do Beto aqui no Brasil sem um posicionamento consistente do Carrefour Brasil. A gente internacionalizou as nossas redes internacionais para fazer um processo de resistência. Quando chegou através do Black Lives Matter na França, a gente começou a ver uma queda real da Bolsa, das ações do Carrefour na Bolsa por conta da morte de um homem negro aqui no Brasil. Mas não foi a reação que a gente teve aqui no Brasil. A ação do Carrefour só foi provocada por conta dessa interferência internacional. Porque se fosse a empresa aqui do Brasil, provavelmente eles ainda estariam silentes, como ficaram em todas as outras mortes que antecederam a do Beto. Então, muitas vezes a gente vai ter que se valer dessas redes de contato para fazer uma cobrança mais efetiva do impacto que têm essas empresas. E fazer as denúncias também. Agora está correndo esses dias uma análise de um executivo do Santander que recomenda um golpe de Estado para evitar que o Lula ganhe as próximas eleições. E o Santander é um grupo espanhol, ele está fazendo isso. Então, é preciso mesmo ter essas conexões. Mas, Jeff, eu queria aproveitar um pouco mais a pesquisa. Nós estamos falando de uma maneira mais geral, mas eu queria que você nos desse os principais resultados da pesquisa. Alguma coisa assim que tenha se sobressaído como resultado. Bom, eu acho que alguns dos pontos eu já mencionei antes, eu acho que todo esse debate a respeito de representação, olhar um pouco a evolução desses números da presença das mulheres e da população negra nos espaços de poder. A gente faz esse levantamento considerando o Senado, a Câmara, dos deputados, os números relacionados, por exemplo, às câmaras de vereadores por todo o país, as assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governos e prefeituras e destacando tem havido um aumento da presença de mulheres e de pessoas negras, mas um aumento ainda muito pequeno, um aumento muito, ainda falta muito caminho, um caminho muito longo e tem alguns dados, já mencionei alguns aqui, que chamam muita atenção, então, por exemplo, governos de Estado, a gente, enfim, desde a independência do Brasil, a gente tem o número de mulheres que foram, exerceram o mandato de governador, exerceram o governo de Estado do Distrito Federal, você quase consegue contar nas duas mãos, né, a gente teve aí, enfim, inúmeras eleições e a gente fez, inclusive, um destaque aqui para as vice-governadoras que assumiram, né, porque se você não inclui também as vice-governadoras, você não consegue ter um número suficiente até para você fazer algum tipo de análise, né, e então, isso é apenas um dos destaques, né, a gente, uma outra possibilidade também de destaque que a gente também fala, né, um pouco, por exemplo, aí sim, grupos que são minorias da sociedade brasileira, mas que merecem, obviamente, ter a proteção dos seus direitos e a sua representação, que são, por exemplo, os indígenas, né, a gente teve na eleição de 2018 a primeira mulher indígena eleita no Brasil, né, a deputada Joênia Vaipixana, né, então, e é importante aí, eu acho que fazer um pouco, falar só sobre esses números, né, eles não, eles contribuem para um diagnóstico, né, mas é importante falar assim, e agora, né, o que eu faço com isso, né, qual é o, qual é o chamado para ação, né, qual é a ação que a gente faz depois desses números, e, de uma forma, eu ia falar, de uma forma feliz, na verdade, de dar uma forma feliz, né, não é bom que isso esteja acontecendo, esse relatório, ele foi publicado em um momento em que a gente está num debate de reforma eleitoral, né, que muitos especialistas colocam como sendo a maior reforma eleitoral desde a promulgação da Constituição de 1988, e esse debate sobre reforma eleitoral, ele está acontecendo em várias frentes, e ele está acontecendo em um momento de, de certa maneira, redução dos espaços, né, de debate público a respeito de diversas agendas, né, em parte por conta da pandemia, né, a gente ainda está num contexto que a pandemia, ela, ela não foi esperada ainda, né, e a pandemia faz com que os processos no próprio Congresso Brasileiro, ele esteja, de certa forma, estão abreviados os processos, a gente tem um contexto que a gente não pode ter manifestação dentro dos espaços do Congresso, a gente não tem esses poucos instrumentos, né, de atuação dentro do espaço político, e nesse contexto, assim, excepcional, né, que a gente poderia, por exemplo, estar discutindo fortalecimento de programas de transferência de renda como auxílio emergencial, a gente podia estar discutindo efetivamente o fortalecimento do Bolsa Família e não esse desmantelamento que foi proposto aí nesse Auxílio Brasil, a gente poderia estar discutindo essas pautas, mas a gente está discutindo pautas, por exemplo, como autonomia do Banco Central, privatização dos Correios e reforma eleitoral, que vai piorar o sistema, né, eu acho que isso é importante, quando a gente publicou o relatório, a gente ainda estava no debate a respeito do Distritão, né, que felizmente, enfim, tudo indica que foi superado o debate sobre o Distritão, mas o Distritão era justamente, era o oposto de tudo que a gente está falando aqui, né, a gente está dando o diagnóstico de que é preciso ter mais pessoas, grupos subrepresentados politicamente, maiorias demográficas que estão subrepresentadas, e o Distritão ia no sentido contrário, ia possibilitar que quem está lá continue lá, ia dar mais peso para pessoas muito ricas, né, e pessoas que têm visibilidade, né, então, ia contrariamente a tudo que foi colocado aqui, mas ainda há debates a serem feitos, né, a gente tem um projeto de novo código eleitoral, que é um, enfim, é um calhamaço de 300 páginas e 900 artigos, que, com amplas mudanças, inclusive uma muito preocupante, que é justamente a questão de você mudar esse procedimento de cotas eleitorais, né, para mulheres, né, e de enfraquecer também o TSE, né, e lembrando aí que a ação do TSE, o TSE provocado pelo movimento negro foi responsável, por exemplo, por uma interpretação da lei de cotas que garantiu que tanto mulheres como pessoas negras tivessem um percentual determinado de recebimento de recursos de campanha, para além do número de candidaturas, também ter os recursos econômicos para ter uma candidatura que seja, que fosse competitiva, né, isso foi resultado também um pouco das decisões do TSE, provocado pelo movimento negro, e esse tipo de decisão é algo que essa reforma eleitoral busca, tem buscado justamente atenuar, né, reduzir o alcance de atuação do TSE. Muito bom. Gente, olha, o papo está ótimo, mas está acabando o nosso tempo, né, então eu queria dar um minuto para cada um de vocês, recomendar para esse nosso telespectador que está assistindo, o que é a tarefa dele como cidadão frente a essa questão da desigualdade e das discriminações. Sheila, você quer começar? Começo, Silvio. Primeiro porque a coalizão concentra hoje várias campanhas que estão indo dentro da linha dessa agenda de desigualdade estruturada dentro do racismo, né, então primeiro a gente tem a nossa campanha renda básica que queremos, que é uma luta que a gente não pode abrir mão, né, instituição de uma política de renda básica nesse momento que o avanço da fome cresce cada dia mais no Brasil, né, a partir dessa campanha foi que a gente conseguiu a aprovação do auxílio emergencial, por exemplo, no começo da pandemia, mas a campanha continua rolando enquanto uma proposta estruturada de política de Estado, né, a gente tem, a nossa campanha tem gente com fome que se relaciona a isso, né, uma vez que o Estado está incapaz de suprir uma necessidade básica da população, né, vem do governo federal que a gente tem, a forma como ele tem agido, né, então quem quiser apoiar a nossa campanha tem gente com fome também está ali em discussão e eu não posso deixar de falar da nossa campanha de resistência a essa reforma eleitoral que a gente está assistindo no âmbito do Congresso, né, então a coalizão tem atuado efetivamente nessa agenda, né, primeiro para derrubar a dúvida do Estritão que como o Jefferson disse, ia colocar em xeque qualquer avanço que a gente teve na participação e representatividade negra na política, né, felizmente a gente conseguiu barrar isso na Câmara há indícios de que não volta para o Senado mas o Estritão é uma pauta que eles sempre trazem em época de eleição, né, se vocês, a gente que acompanha enfim, o Congresso todo ano eleitoral volta o Estritão essa foi a primeira vez real que ele veio com uma força possível de ser aprovado, né, diante do nosso cenário absurdo que a gente já vive no Congresso e a gente fez uma agenda de propositura de como aumentar a participação negra na política que envolve em candidaturas terem peso 2 para fundo partidário, né, mas que também seja garantido estrutura para essas candidaturas e aí, Silvio, eu não posso deixar de fazer o apelo também para a violência política que vive as poucas candidaturas negras que de fato a gente consegue concretizar dentro do plano democrático, né, dentro do plano progressista então quem quiser saber mais acesse lá é a reformaracistanão.org né, que é a nossa campanha que está rolando para barrar esses absurdos que a gente está vendo dentro dessa reforma eleitoral. Muito bem, muito obrigado. Jeff, o que você tem a dizer então? Super rápido, mais uma vez agradecendo a oportunidade, Silvio, e alegria também de estar com a minha amiga Sheila. Com relação aos tópicos trazidos pelo relatório, né, Democracia Inacabada, eu faria um convite, né, às nossas telespectadoras e telespectadores para visitar o nosso site da Oxfam Brasil, é oxfam.org.br logo na parte de cima vocês vão encontrar o relatório e lá tem uma agenda, né, de recomendações, né, para lidar com esse quadro, por exemplo, falando a respeito de democratização dos partidos políticos, equidade de material do financiamento de campanha, limites mais exigidos de doação de campanha, fortalecimento de conselhos participativos, ampliação no período de campanha de rua e esse tópico muito importante trazido pela Sheila no final, que são medidas de proteção contra a violência política e principalmente contra mulheres negras, né, então lá tem uma explicação mais detalhada a respeito desse tema e querendo aproveitar um pouco esse espaço e de forma super rápida, né, são tantas tragédias, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo, inclusive tragédias legislativas, que eu gostaria de chamar a atenção para uma muito urgente, que também está correndo por fora nesse debate eleitoral, que é a medida provisória 1045, né, a mini reforma trabalhista foi aprovada na Câmara dos Deputados e vai indo para o Senado, que vai ter um impacto muito grande, principalmente na desigualdade entre os jovens, né, jovens que são, foram profundamente afetados pela pandemia, que tem uma taxa de desemprego maior do que a média da população, que estão deixando as escolas, né, nesse período para ter uma possibilidade de conseguir renda e a gente tem, nesse momento, nesse contexto que a gente está conversando aqui, o avanço de uma medida provisória que ela vai, de certa maneira, piorar esse cenário, né, precarizar trabalho, principalmente para a população jovem do nosso país. Beleza. Olha, eu quero agradecer muito a Sheila de Carvalho e ao Jeff Nascimento por esse papo excelente, agradecer também a você que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado. e aí e aí e aí Obrigado.